O Universo Fantástico O filme alemão Nosferatu, uma sinfonia do horror de 1922, completa 100 anos neste mês de março. Não é o filme de vampiro mais antigo, mas foi um dos primeiros a trazer para a tela o vampiro Drácula de Bram Stoker. Embora saibamos de outros filmes anteriores, como o húngaro Drácula Halala, A Morte de Drácula de 1920. Mas, como tantos primeiros filmes de terror, Drácula se perdeu no tempo. Algumas pistas sobreviveram na forma de um punhado de fotos publicitárias e um roteiro adaptado. Mas, no caso de Nosferatu, podemos assisti-lo na íntegra. É uma adaptação não autorizada do livro de Bram Stoker, com vários nomes e detalhes alterados, como vampiro mudado para Nosferatu e conde Drácula para conde O'Lock. O filme foi proibido por conta de um processo de plágio ganho pela viúva de Stoker, Florence. Uma ordem judicial determinou a destruição de todas as cópias. Porém, algumas delas escaparam da incineração e chegaram nos Estados Unidos, onde a história encontrava-se em domínio público. Nosferatu abriu caminho para que outros sugadores de sangue subissem as escadas para a imaginação do público. Ele estabeleceu algumas características do vampiro moderno, como dormir em caixão durante o dia, deixar marcas de mordida no pescoço de suas vítimas, morrer pela luz do sol. No entanto, Nosferatu difere do romance de Stoker na aparência do vampiro. O conde O'Lock tem feições de roedor, sua cabeça parece deformada, tem orelhas de morcego, unhas em garra e olhar demente. Por sinal, Max Schreck, o ator que interpretou o conde, é visto piscando apenas uma vez durante todo o filme. Sua atuação é tão marcante que um crítico sugeriu que o misterioso ator era de fato um vampiro. Essa sugestão foi usada como premissa para o filme A Sombra do Vampiro, de 2000. No Brasil, como parte das comemorações do centenário do filme, a editora Clepsidra está publicando uma tradução inédita no mundo da novelização de Nosferatu. A narrativa amplia o enredo do filme em uma edição ilustrada com diversos textos adicionais. Uma experiência preciosa. Informou Silvio Alexandre, que após cem anos, acha que Nosferatu ainda pode ser visto e lido. E, acima de tudo, celebrado. Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos!